ó não tem equilíbrio até aqui a fonte para escutar um som atravessar a ponte aqui ó e os patos ganso lá vou avançar no cara agora ó os ganso só já largaram vai que o que atravessa em verde é os ganso amor não é pato é pato parece ganso é pato é ganso